Se algum dia um poema eu pudesse escrever Enfeitá-lo de som e de luz Todo mundo então cantando haveria que aprender Não há nada como alguém ter a Cristo Oh, sim, vale a pena servir a Jesus Neste mundo é melhor ter a Cristo Riquezas se vão, honra e glória e posições Mas feliz é sempre quem tem a Cristo As grandezas da terra mais puras serão E as penúrias mais cheias de paz Neste dia em que feliz eu cantar esta canção Não há nada como alguém ter a Cristo Oh, sim, vale a pena servir a Jesus Neste mundo é melhor ter a Cristo Riquezas se vão, honra e glória e posições Mas feliz é sempre quem tem a Cristo Quando aqui já não for que ninguém se lembrar Do meu nome e das obras que eu fiz Eu ainda viverei quando alguém a te cantar Não há nada como alguém ter a Cristo Oh, sim, vale a pena servir a Jesus Neste mundo é melhor ter a Cristo Riquezas se vão, honra e glória e posições Mas feliz é sempre quem tem a Cristo 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 Mas feliz é sempre quem tem a Cristo